Pois é meus amigos, King Legas atualizou nosso querido joguinho né, quem não ama King Legas? O update chegou ontem né, umas 2 horas da manhã, se eu tô lembrado E chegou uma mega atualização grande demais, muito braba Tá divertido até de jogar a atualização do King Legas, tô jogando desde ontem Joguei até umas 6 horas da manhã ontem e acordei hoje umas 8 horas da manhã e fui jogar de novo Tá sinceramente muito divertido jogar aqui o King Legas cara, depois desse tanto tempo daquela atualização Bem meia boca né, pra falar a verdade, aquela atualização não ficou tão legal Quanto muita gente esperava E senhores, hoje estamos aqui pra eu ensinar pra vocês como que a gente vai conseguir as nossas passivas E vocês aqui senhores, que foi uma nova mecânica adicionada aí no King Legas nessa update senhores Bom senhores, pra gente primeiro encontrar a árvore de passiva senhores, a gente vai ter que esperar escurecer senhores Quando ficar de noite a árvore nasce, a árvore de passiva E ao amanhecer ela some de novo tá senhores, então vocês tem que achar ela Eu não sei se tem uma localização fixa pra ela senhores Eu realmente não sei, a update tá Meio complicada de você saber as coisas, mas tá bem divertida de estar jogando tá senhores Bom, eu vou mostrar aqui um lugar que eu sei que ela nasce né Ó, os caras mataram ali Eu sei que ela, a última vez que eu, que eu vi a árvore de passiva as duas últimas vezes Ela, ela tava bem aqui senhores Então, checa, checa aqui senhores Checa se, checa Vê senhores, se a árvore de passivas, quando vocês estiverem no servidor, vai nascer aqui A árvore sempre, sempre vai nascer Quando escurecer, quando ficar de noite E vai despawnar quando amanhecer senhores Então, eu volto com vocês quando ficar de noite Senhores, tava aqui rodando o mapa E a passivity atualizou Deixei o modo leve aqui pra ficar um pouco mais agradável aos olhos Vai aparecer a mensagem bem aqui em cima da tela, tá senhores Vai aparecer em cima da tela aí a mensagem Avisando que a passivity spawnou E ó, tá aqui senhores Ah, eu acho que realmente tem um spawn específico senhores Essa é a árvore, tá Essa é a árvore ou não Eu só sei o spawn do segundo cia Peço perdão aí, senhores Porque eu nem sabia que tinha spawn fixo, na verdade Mas deve ter, provavelmente Porque essa árvore só nasceu aqui, senhores Então, deve ter Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter que conversar com ela, tá E ela vai meio que abrir uma aura super esquisita Ela vai desaparecer Abriu uma aura muito, muito louca Você vai ganhar um livro Um livro de passiva É um passiva É um livro, cara É um livro de passiva, senhores E... Ele vai se dar... Eu não sei se tem uma raridade pra ele Eu acho que ele é só raro mesmo E quando vocês pegarem, senhores Vocês já vão poder usar eles e pegar a passiva de vocês, tá Vocês vão ter o livro aqui E vão poder girar Como eu já gastei o meu, senhores Eu vou ter que fazer outro Se vocês quiserem fazer outro, senhores Vocês vão ter que seguir por aqui Lá onde é o... NPC do terceiro cia, senhores E os... Os livros estão bem baratinhos, tá, senhores Tá bem fácil de fazer O mais caro Não tá tão caro assim É esse Chronics Lore Ó, não tem um... Um nome fixo pra eles E vocês vão ganhar esse livro aqui Esse Fatebook Eu já vou craftar E assim, quando vocês ganharem ele, senhores Vocês vão ter que vir na barra de status E na nova... Nova partezinha aqui do... Do status E apertar passivas Errou E vou ter que... Usar o... Fatebook de vocês Eu não recomendo, senhores Porque esse... Fatebook não dá tanta coisa boa Recomendo vocês juntarem materiais Até o... Pelo menos o Fortunital, senhores Tá bem facinho de fazer Coisa de uma horinha E você consegue pegar os livros e tudo Eu já vou fazer esse... Essence Book E... Deixa eu ver pra... Como que... Como que pega esse último... Esse... Esse Fortunital É... Nossa, só mais um Dragon Scaling E, senhores No mais O vídeo é isso Tá, senhores Vídeo rapidinho Só pra explicar pra vocês Já... É... Só pra vocês entenderem um pouco Pra você não... Não consumir tanto tempo de vocês, senhores É... Eu vou continuar fazendo os vídeos da QPD Depois desse dia eu vou começar outro E... É isso, senhores É... Se vocês querem pegar a passiva de vocês Procura a... A árvore de passivas No... Se aqui você tá Vai nos... É... Pega o livro de passivas Vai nos status Gira E é isso, senhores Você já tá com sua passiva E... Muito obrigado Até mais